Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Nesse vídeo é a segunda parte de como o DJ não é valorizado aqui no Brasil. Bora! E aí, balde? Beleza? Esse é o Shupin do Balde, o quadro de desabafo aqui no canal Balde Sacana do Utobas. O primeiro vídeo do canal do Utobas 24 horas. Informação e diversão junto ao livro de visualização. E esse é um tipo de vídeo conhecido como podcast. Não precisa você ver, apenas ouvir. Então, se você está ocupado vendo algo, fazendo algo ou coisa desse tipo, apenas deixe o celular do ladinho ou ligado aí no seu notebook. Pode mexer em outra coisa e fique apenas ouvindo. Então, eu quero falar aqui a realidade sobre DJ no Brasil. Lembrando que você, que é DJ que deve estar ouvindo esse vídeo agora, tá? Não tenho nada contra o seu trabalho, até porque eu sou DJ também, mas eu sei das minhas realidades. E com certeza quem me conhece, segue o meu trabalho, sabe? E realmente eu sou assim mesmo, tem essas frescoras de ficar com a minha amizadezinha ali, quem sei o que. E depois o cara vai lá e mete o pau em você e aí você acaba se fudendo legal. Mas vamos lá. Por motivo de muitas pessoas querem ser DJ, porque acham que é fácil, acham que é só tocar uma música ali no celularzinho ali, pô, pra tocar no carro, aí vai começar a pegar música de outros DJs, blá, blá, e vai ficar aquela confusão toda. E aí a gente que tá há muito tempo procurando essa carreira, querendo um trabalho mais séria, aí que dana pra gente. Porque esses DJs que é amador, que é chamado de amador, eles focam pela garrafa de pinga e mulher. Muito diferente de mim, porque eu recuso isso. Outra coisa que eu recuso também é fazer festa para aniversário de casamento, tá? Não, não é. Sabe por que que eu recuso? Porque você não tá sendo DJ. No meu show, eu tenho meu próprio repertório. Eu tenho meu próprio repertório, as minhas mixagens, tantas horas e tal, com vários ritmos mixados ao vivo. Então, numa festa de aniversário e casamento, quem é o DJ é o próprio casal do casamento ou o aniversariante, onde eles vão chegar e tocar essa música. A música nem terminou ainda e vai chegar e vai tocar essa outra música. E aí você tem que fazer, porque você tá sendo pago. Não é um show aberto, é um show particular. Eu me recuso de fazer show particular. Por motivo que você não é reconhecido, não é reconhecido. Você não tá sendo DJ. É melhor você pegar um som e entregar na mão da pessoa e ficar pulindo de música, porque o DJ não tá fazendo trabalho dele nenhum. Muito diferente lá dos Estados Unidos. Faz show, faz eventos e onde ninguém opina nada. É isso que eu tô falando. A maioria dos brasileiros, tanto homens como mulheres, acha que o DJ toca todo tipo de música, né? E tem dessas pessoas que até debate comigo. E vai vir, vai vir. Pessoas boquiam no comentário. Certeza, se esse vídeo ficar relevante, vai vir pessoas comentando. Eu não vou apagar nenhum não. Vai ficar tudinho aqui. Porque pra quem entrou, quem é meio inscrito, saber que realmente eu tô falando a realidade. Fique conhecido o DJ aqui no Brasil como tocador de música, não DJ. Ser DJ, fazer mixagem é uma arte. Não é brincadeira. É uma arte. É um trabalho que você expõe a sua criatividade ao vivo e mixada e gravada ao mesmo tempo. E até onde as pessoas acham que o DJ toca todos os ritmos? Que toca forró, sertanejo, samba, qual outro, outro, outro ritmo? Um ritmo bem samba, pagode. Então, enfim. Não galera, não. O DJ que é DJ original não toca esses outros ritmos. Tenta entender que o equipamento do DJ foi criado pra músicas eletrônicas. Não dá certo fazer mixagem em cima do forró, em cima de uma série. Não dá certo dar batidas nesse frasco, caralho. É difícil entender isso. Mas não tem nada a tocar. Não, tudo bem. Dá pra variar. Bandas de forró aí, toca sertanejo. Mas, cara, o equipamento do DJ profissional foi feito pra tocar músicas eletrônicas. Então, tipo assim, se fosse pra tocar forró, o DJ possuiria a bateria, a guitarra, o que mais? O violão, o piano, possuiria tudo ali ao seu redor. Porque, pra tocar forró, então vai lá. Não existe isso, tira isso da sua cabeça, tá? Tira isso da sua cabeça. Pode tocar outro ritmo, sim, varia. Fazer um show mais animado. Tudo bem. Mas o forte é o house, é a música eletrônica. Entendeu? Então, isso que quebra a valorização do DJ aqui no Brasil. Principalmente os amadores que fodem com a carreira da gente. Tocando por uma simples garrafa de pinga e mulher. E até, muitas vezes, de graça. Eu, pra continuar na minha carreira, que eu acho que não vai ser sucesso. O povo brasileiro vai lá e fodem tudo. Eu tô aqui dentro do Utobas. E vou ficar, continuar aqui dentro do Utobas. Enquanto essa plataforma estiver no ar. Porque tá dando resultado pra mim aqui. E eu, simplesmente, se for pra fazer algum tipo de evento, é com o DJ. Agora, se não for pra fazer outro tipo de evento, não vai ser com o DJ. Então, eu não vou e prefiro fazer mais conteúdos sem parar aqui pro meu público. As pessoas que realmente gostam do meu trabalho. Então, até porque o DJ ficar conhecido originalmente aqui no Brasil vai ser muito difícil. Lembrando, não tenho nada contra você, que trabalha na mesma área, que toca pela garrafa de pinga ou coisa desse tipo. Mas, se você valoriza seu trabalho, nós todos é recompensado. Nesse caso, só um fazer não vai pra frente. Essa é minha dica. Não acabou não, viu? Tem mais. E trago em um outro vídeo. Muito obrigado por ter ouvido esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. 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 Valeu.